Estabilizando comando. Positivo. Programa de 1 a 4. Positivo. Ativando estágio 2. Código míssil ativado. Alerta código míssil ativado. Comandos estáveis. Estáveis. Comandos estáveis. Quero alerta máximo de todas as unidades. 5-4. Código míssil ativado. Alguma notícia? Estão em contato com a capa lá embaixo. Temos contato no lançamento. Inclusive o rádio. A última coisa que ouvi é que duas estações de alerta foram totalmente destruídas. Vamos parte da comunidade mais próximos à sua localização. E vão levar uns 30 minutos para fingir o golpe. Vamos ser alvo de um ataque maciço de mísses nucleares inimigos. Ataque maciço. Cuixa roda! Ataque maciço. Tchau, tchau. Tchau. Eles indicam que os pontos principais de impacto dos mísseis incluem alvos militares e industriais da maioria dos setores dos Estados Unidos. Tchau, tchau. Tudo bem. Eu vou empaixar de novo. Tira a mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.